A barra de aço de proteção da pista empenou como se tivesse recebido a pancada de um carro. Mas foi só a força da enxurrada. A grade da ponte foi jogada aos pedaços, cascavel abaixo. Na avenida Anhanguera, no bairro Capuava, a água inundou a pista onde passam os ônibus do Eixão e as lojas por perto. Nós chegamos aqui hoje e estava o balcão, tudo escostado aqui na tela. Só não saiu porque o portão segurou, né? A geladeira queimou, micro-ondas. E as outras coisas, papel, né? Cadernos, caixa que eu faço. A parede aqui ainda está meio úmida e dá para ver que altura a água chegou. Olha aqui, eu tenho 1,80m, exatamente da minha altura. E olha o que a força da água fez com essa porta aqui, que atrás funciona uma boate. Quebrou tudo, amassou tudo. O piso praticamente desapareceu, está tomado de lama. Olha aqui, iluminação da casa de show. Olha a montoeira de coisas. Parece que passou um furacão aqui, houve uma guerra ou coisa parecida. Tudo acabado. Impressionante. Tem até uma moto ali, os restos de uma moto. Muito impressionante. Nada se aproveita provavelmente aqui. No galpão ao lado, a marca d'água passa de 3 metros. Aqui já foi uma revenda de carros usados. Hoje não funciona mais nada. Não tem como. Em toda chuva, alaga tudo. Todo ano é assim. Já é a segunda vez esse ano que faz isso. Então não tem como você botar nada aqui dentro. E se tu dormir aqui dentro, dependendo da chuva, se for de noite, tu morre afogado. Ao longo do ano passado, a prefeitura fez várias intervenções na cidade para evitar danos maiores em dias de chuva. Mas por que não funcionou ontem? Segundo a Secretaria de Infraestrutura, porque nada funcionaria depois de um temporal daqueles. O que era esperado para chover em quase 30 dias, caiu em duas horas. Alguns rios, nós, por exemplo, como eu for do Cascavel, dano em Cristo, subiu muito. Infelizmente, nós tivemos vários transtornos. A prefeitura criou uma força-tarefa para resgatar a cidade a condições mínimas. Desentupir bocas de lobo, por exemplo. Também teve de soldar estruturas quebradas e usou máquinas pesadas para limpar as áreas cobertas de lama e de lixo. Nós estamos mais de 500 homens nas ruas fazendo limpeza de ramalho, limpeza de boca de lobo, também fazendo limpeza dos nossos corpos para desobstruir, dar condição para escoamento numa chuva maior, como foi o caso da chuva do último domingo. Para esta arquiteta, administrações públicas desastradas, somada à ganância imobiliária, conspiraram por 90 anos contra rios e córregos da cidade. A conta vem, nós estamos vendo ela. Quando a gente está aqui, numa ponta, isso aqui é um manancial do Botafogo. O Botafogo é um manancial do meia-ponte. Então, essa conta vai chegar. Porque se a gente não cuida desses lugares, a gente vai ter aquecimento, a gente vai ter desmatamento, a gente vai ter assoreamento dos rios. A previsão para os próximos dias é de mais tempestades. Nem precisaria da meteorologia. Basta olhar para o céu. As nuvens escuras anunciam o próximo temporal. Tchau.